Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta já, então aproveita, passa aqui pelo botão de se inscrever, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentariozinho aqui que é a resposta dessa pergunta, vai lá no site da Evolução Piso e vê se alguma coisa te interessa, você que tá reformando sua casa, você que tá reformando seu negócio, vai lá na KTO, bota o código 3 pontos, já faz todo esse ritual que ajuda demais a gente, então se inscreve no canal aí, cara, a gente quer bater 15 mil logo. Mas seguinte, pra você, qual o melhor jogador do elenco do Atlético? Tenho certeza que alguns vão falar Thiago Heleno, talvez, outros podem falar Canobi, outros podem falar Coelho, alguns podem falar Terence, sabe, o Atlético tem um bom elenco, o Atlético realmente conseguiu, diferente da temporada passada, criar um elenco de mais referências, né, ano passado era tudo muito concentrado, aí Santos Thiago Heleno, o Abner viveu grandes momentos, aí você tinha Nicão e Terence, era basicamente isso, depois da saída do Vitinho e da lesão do Matheus Babine, mas pra mim, pra mim, o melhor jogador do elenco do clube atlético paranaense é o Marlos, né, velho, não tem jeito assim, o Marlos é um cara experiente, pô, e não é qualquer experiência, né, mano, que é aquilo, ah, eu sou um experiente, experiente de onde, mano, que nem quando você vai lá, é, mostrar uma, seu currículo numa entrevista de emprego, só tem curso de internet lá, pô, isso aí não significa nada, parada que a experiência do Marlos é foda, pô, é um cara que tem anos e anos e anos de Europa num nível bom, pô, ah, o Shakhtar não é isso tudo, beleza, mano, o Shakhtar não é um Real Madrid, o Shakhtar não é um Real Madrid, eu concordo com vocês, o Shakhtar é de outro nível, o Shakhtar é de outro nível, o Shakhtar ali é uma terceira prateleira do futebol europeu, mas uma terceira prateleira do futebol europeu já é muito melhor que o futebol brasileiro, pô, tá ligado, e o Marlos, por ser da terceira prateleira, ele enfrentou muito pro segunda prateleira, ele enfrentou muito primeira prateleira, tá ligado, pô, tem o famoso jogo lá do Santiago Bernabeu, que o Marlos acaba com a partida jogando contra o Real Madrid, irmão, jogando com o Real Madrid, tá ligado, então, pô, é um cara que chega muito, muito pesado, é um cara que sai do futebol brasileiro, atuando pelo São Paulo e tal, não é tão pesado, mas ele volta muito grande, ele volta muito grande, eu acho que é um cara até subvalorizado, é um negócio até pra gente fazer um vídeo daqui a pouco, será que o Marlos é um reforço mais subvalorizado do futebol brasileiro? Porque, mano, era pra ele ter um hype diferente, era pra ele ter um hype diferente, era pra ele ter um hype mais alto, tem muita gente aí pior que o Marlos, que é mais exaltado que o Marlos, mas enfim, deixa os caras falarem que aqui no Clube Atletico Paraná, esse aqui no CT do Caju, a gente joga a bola, tá ligado? Aí beleza, o Marlinhos, pra mim, é o melhor jogador do time, e tem um ponto a ser levado em consideração que é um ponto muito legal, o Atlético ainda não tá vivendo um grande 2022, é um 2022 que já tem quatro meses, é muito mais um 2022 que a gente pode levar em consideração resultados fora de campo, né, SAF, name rights, mercado da bola, como fatores a se exaltar, do que realmente o time dentro de campo. Então, eu consigo afirmar que o atleticano que conseguiu realizar o sonho na temporada, o maior sonho realizado por um atleticano em 2022 foi o Marlos. A gente tem que lembrar que além de um grande jogador, a gente tá falando de um cara que é torcedor com mais gente, irmão. O Marlos é torcedor do Clube Atlético Paranense, quando tava toda aquela novela se vinha ou não vinha, saiu a fotinho dele lá, criança, vestindo rubro negro, tá ligado? Então, pô, o cara conseguiu o teu sonho realizado, mano. Já, porra, consolidado na carreira, já bem de vida, tá ligado? Olha que coisa maneira, olha que coisa maneira. Mas beleza, o Marlinhos teve lá o seu sonho realizado, fez gol já na arena da baixada lotada, como foi na Recopa, já fez outro gol também contra o América, acho que vai fazer muito gols a temporada. Mas, além de fazer gol, o Marlos podia retribuir pra gente, né, mano? O Marlos podia retribuir pra gente. Ah, Thiago, mas o que você quer do Marlos? Óbvio que eu quero que ele jogue bem, mas eu queria ver muito o Marlos retribuindo um sonho. E hoje, qual é o maior sonho do atleticano? Eu sei que tem muito atleticano que sonha em voltar a ser campeão brasileiro, por exemplo. Óbvio que eu sei que tem muito torcedor do Atlético que volta a sonhar desse bi-brasileiro que não veio em 2004 e ficou aquele gostinho amargo, tá ligado? Mas, pra mim, o grande sonho do atleticano é Libertadores. E eu acho que o grande sonho do atleticano tem que ser Libertadores. O grande sonho do atleticano tem que ser alto, mano. O atleticano tem que ser ambicioso, o atleticano tem que pensar grande. Dá pra ganhar Libertadores, pô. Ah, Thiago, dá pra ganhar Libertadores? Dá pra ganhar Libertadores. Libertadores não é um negócio que você ganha assim, né? Libertadores é todo processo. Libertadores você vai crescendo ao longo da competição. Mas, cara, pega esse time. Bento, Orejuela ou Kelvin. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, Hugo Moura, Marlos ou Terence. Aí, Canobi ou Marlos. Cueijo e Vitinho. Esse time dá pra ganhar Libertadores. Esse time não é muito mais fraco do que o Palmeiras. Esse time é do nível do Palmeiras um pouquinho pior. Tá ligado? A gente tá falando de um Palmeiras bicampeão da Libertadores. Então dá pra ganhar, mano. Tem que ter espírito, tem que ter cabeça. Tem que ter muita coisa. Mas o Atlético, ele dá um passo muito interessante porque ele tem uma referência. Tá ligado? É uma referência técnica e é uma referência de experiência também. É um cara que tá acostumado a jogar jogo grande. É um cara que tá acostumado a jogar Liga dos Campeões. É um cara que tá acostumado a jogar de Europa. Então, pô, quando a gente for enfrentar, sei lá, o The Strongest. Quando o torcedor boliviano ligar a TV. Aquele torcedor que gosta de videogame. Aquele torcedor que gosta de jogar um FM. E vai vir ali Marlos, 10. Cara, esse cara vai saber. Cara, é o Marlos que jogou na temporada passada contra a Inter de Milão. É o Marlos, irmão. Então, o fato de ter uma referência é muito importante. Porque se você for pegar os últimos campeões. Todos tinham uma referência muito clara. Eram times coletivos. Ter uma referência não significa ser dependente. Dependente é ruim. Dependente é complicado. Você ter muita esperança no seu principal jogador. Acho que eu tô pensando os termos melhores. Porque, por exemplo, eu não acho ruim o Hulk ser o grande jogador do Atlético Mineiro. Eu não acho ruim o Dudu ser o grande jogador do Palmeiras. Cara, se você tem um jogador do nível desses caras. Você tem que explorar. A parada é, esse cara saiu, não produz mais nada. Não. Esse cara é a cereja do bolo. Esse cara é o que agrega. Esse cara é o que transforma o seu time em diferente. Mas se o time continua sendo competitivo. Se o time continua sendo forte. Pra um momento que ele não tiver. Ele tá ali. Tá ligado? E o Marlos. Acho que é esse cara que pode ser a cereja do bolo, cara. É esse cara que pode ser a cereja do bolo. Pensando nesse sonho. Porque é um cara que desequilibra. E a gente já viu na Recopa. O Palmeiras é um time muito forte. É um Atlético que tá muito aquém do que pode ser ao longo da temporada. Era um Atlético jogando com quatro volantes, basicamente, contra o Palmeiras. Porque era o que tinha, irmão. Era o que tinha. Nem foi tanta opção do Valentim. A gente critica o Valentim. Mas nem foi tanta opção do Valentim. Era o que tinha. E mesmo assim ele já desequilibrou. Agora imagina quando ele tiver coelho de um lado. Canob do outro. Vitinho na frente. Babi. Pablo. Todo mundo correndo em volta dele. Ele vai poder desequilibrar muito mais. Porque o Marlos tem um ponto interessante. Óbvio que ele tem muito de individualidade ali. Óbvio que ele tem muito de... Cara, num lance eu realmente acabo com o jogo. Mas ele tem muito também de potencializar quem tá do lado. O Marlos é essa engrenagem central. Que todo mundo roda em harmonia do lado dele. Porque ele facilita demais. Pega os melhores momentos contra o América, cara. Pega os melhores momentos contra o América. Vê a capacidade que o Atlético consegue... Pô, passar a bola pelo Marlos e facilitar as situações. Tá ligado? Facilitar as situações. Porque, pô, eu... Eu lembro de um lance que o Atlético recupera a bola. A bola cai meio pererecando no Marlos. O Marlos já mete um voleio assim de lançamento. E o... O Coelho chega, sabe? O Marlos é um cara com uma capacidade associativa muito boa. Então tem um jogo coletivo muito bom. É um cara que a todo momento tá buscando tabela. Tá buscando uma jogada que... Que deixa o companheiro na cara do gol. É um cara que tem uma qualidade de passe muito forte. É um cara que trabalha muito bem na entrelinha. Parece. A impressão que eu tenho é que o Marlos... Ele sabe tudo o que tá acontecendo no jogo. Tá ligado? Tá ligado aquele cara que tem controle de tudo o que tá acontecendo? Cara, esse cara tá passando por aqui. Tem um lateral lá do outro lado. O centroavante tá afundando. Ele tem controle. Ele sabe o que fazer na hora certa. É a impressão que eu tenho. Por isso que eu acho que o Marlos tem que jogar centralizado. Por isso que eu acho que o Marlos tem que jogar onde ele se sente mais confortável. Não adianta a gente botar o Marlos onde a gente acha que todo mundo tem que jogar. Ah, não. Sabe? Isso aqui não é videogame que tem que jogar todo mundo. Cara, um joga um pouquinho. Outro joga mais um pouquinho. Mas esse cara, ele tem que ser potencializado. É o nosso maestro, cara. É o nosso maestro. Atua bem na entrelinha. Atua bem pelo lado. Atua bem pelo lado. Mas pra que desgastar o cara, mano? Pra que desgastar o cara? É o cara que pode fazer o Atlético ter mais a bola. É o cara que pode fazer o Atlético ser esse time vertical, direto, ofensivo. Pode ser o cara que vai fazer o Atlético ter alguém que desequilibre. Potencializa quem tá do lado. E falando agora de atleticanismo, é muito importante você ter um cara que é atleticano dentro de campo. Um torcedor dentro de campo. Parece que cada gol que o Marlos faz, ele tá ali dentro da fanáticos comemorando, sabe? Então, ter essa relação da torcida com os jogadores dentro de campo é muito forte. A gente vê, por exemplo, o Bento. O Bento tem outro cara que, puta, super atleticano. Super atleticano. Aí você tem um ou outro nome ali também que tem uma ligação muito forte com o clube. O Eric tem uma ligação muito forte com o clube. Tiago Heleno, mano. Tiago Heleno é o maior zagueiro da história do clube. Então a gente vê um sonho distante. Mas um sonho distante que não é impossível. Isso eu quero deixar claro. A gente vê um cara que pode ter uma história maravilhosa. A história do Marlos voltando como torcedor e realizando esse sonho, que é quase um trauma para o torcedor atleticano depois de 2005, seria um dos grandes roteiros da história do futebol brasileiro. Seria incrível. Imagina a matéria lá no Esporte Espetacular. Pô, esquece. Ser maneiro demais. Então, Marlinhos, não é que eu te peço uma Libertadores, irmão. Mas se você quiser entregar para a gente, vai ser legal demais. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Até a evolução pisos. Muito obrigado, viu? Abraços.